Nos próximos capítulos da novela, Terra e Paixão, começará o jantar de noivado de Petra e Luigi. Enquanto Antônio e Irene recepcionam os convidados, Caio começará a descobrir todos os segredos do Luigi, após notar uma coisa que ninguém tinha percebido. Caio invadirá o quarto do Luigi na pensão e acabará encontrando uma coisa que vai deixá-lo em choque. Meu Deus, não é possível! Caio aparecerá eufórico em sua casa e gritará. Parem esse jantar agora! O casamento da Petra e Luigi não pode acontecer! Caio vai revelar um grande segredo e deixará todos os presentes chocados, completamente paralisados. Tudo poderá acontecer no dia do jantar para anunciar o noivado oficial entre Petra e Luigi. Irene corre com os preparativos e a Fazenda La Selva começa a ficar pronta para receber os convidados da alta sociedade da cidade. Momentos antes do jantar começar, Caio vai até o estabelecimento que era de Cândida, conversa com Kelvin e o rapaz comenta O teu cunhado, quer dizer, futuro cunhado esteve aqui outras vezes, tá tentando pegar o colar que é da Berenice. Caio estranha e questiona Como assim, Kelvin? Que conversa é essa? O rapaz responde Não é conversa nenhuma, ué! Tô te falando! O tal italiano vai se casar com a tua irmã e tá tentando pegar o colar caro que tá com a Berenice. Caio pergunta Mas por que ele quer esse colar? Kelvin responde Isso eu não sei te dizer Caio fica mais confuso ainda E pergunta a todas as moças se alguém sabe o motivo de Luigi querer o colar Ninguém consegue responder a pergunta do rapaz Até que ele chega em Berenice e pergunta Onde foi que você conseguiu o tal colar que o Luigi tá querendo? Berenice faz uma graça, mas responde a Caio Mais curioso ainda, Caio percebe que tem alguma coisa muito errada com a história de Luigi E decide ir até a joalheria Quando chega, o filho de Antônio conversa com um funcionário sobre o colar E ele avisa Pelo que eu estou vendo aqui nos meus registros O colar foi vendido pelo Sr. Luigi Mas não foi a primeira vez que esse colar saiu daqui Ele já foi vendido antes Caio estranha mais ainda e questiona Como assim ele já foi vendido antes? Foi vendido pra quem? O funcionário olha nos registros e responde Foi vendido para o Tadeu Presidente da cooperativa Foi um presente para a esposa dele A senhora Gladys Caio fica mais confuso ainda E pensa Essa história tá ficando cada vez mais esquisita Preciso dar um jeito de entender o que tá acontecendo O que esse Luigi tá aprontando? Só espero que esse casamento da Petra não seja igual aos outros Tomara que esse dure alguma coisa Irene pede Não fala assim Antônio Me ajuda a receber os convidados Enquanto isso Tadeu se aproxima da Fazenda La Selva Junto com Gladys E antes de entrar no local Ele repara na esposa E questiona Eu posso saber por que você não tá usando o colar que eu te dei? Eu pedi pra que você usasse ele hoje Aquele colar custou uma verdadeira fortuna Nervosa e com medo de ser desmascarada Gladys inventa uma desculpa E responde Tá aqui amor Eu deixei guardado dentro da bolsa Tadeu retruca Mas eu não te dei um colar caro desse Pra ficar dentro da bolsa Né Gladys? A mulher retruca Justamente por isso Tadeu Esse colar é caro Eu deixei pra colocar ele Quando estiver dentro da casa da Irene Assim não vai ficar muito à vista Tadeu acredita na mentira de sua esposa E Gladys fica ainda mais nervosa À espera de seu colar Enquanto isso Luigi vai mais uma vez Ao estabelecimento de Perenice Aproveita o momento Em que a moça pega no sono Invade o local E consegue pegar o colar Com um objeto valioso nas mãos Luigi sai correndo O mais rápido que pode Até o jantar de seu noivado Mas o que Luigi não imagina É que nesse momento Ele está muito mais perto De ser desmascarado Do que pensa Na pousada Caio chega Encontra Ademir Na recepção E pede a chave Do quarto de Luigi Ademir Estranha E questiona Eu posso saber Por que você quer a chave Do quarto dele? A gente não costuma Fazer esse tipo de coisa Caio pensa em uma desculpa E responde O Luigi pediu Para eu vir até aqui Pegar uma gravata Para ele Usar no jantar Como ele já estava atrasado Eu me ofereci Para vir buscar Andrade cai Na mentira de Caio Entrega a chave Do quarto de Luigi Para ele E pede Vai rápido Caio A Lucinda também Foi convidada Para esse jantar De noivado Eu vou com ela E não quero Me atrasar Caio agradece A ajuda de Andrade Pega a chave E invade O quarto de Luigi Lá dentro O rapaz Olha para todos os lados E com pressa Diz É agora Ou nunca Rapidamente O filho mais velho De Antônio Começa a correr Contra o tempo Enquanto investiga As coisas de Luigi Caio abre Todos os armários E gavetas Que encontra Pela frente E cochicha Deve ter alguma coisa Por aqui Eu tenho certeza Absoluta disso Eu só preciso procurar Até eu encontrar Caio continua Vasculhando tudo A sua volta Até que de repente Encontra algo Escondido Dentro de umas gavetas E toma um susto Enorme Pasmo com o que vê Caio fica com os olhos Arregalados E quase cai para trás Enquanto fala Meu Deus Eu não posso acreditar Em uma coisa dessas Se o meu pai Se o meu pai vir Uma coisa dessa Ele acaba Com o Luigi Se a Petra Vir então Meu Deus Eu não quero Nem imaginar Bem que eu estava Certo Com as minhas Desconfianças Em cima Desse italiano Caio continua Mexendo tudo A sua volta Para investigar A vida do noivo De sua irmã Enquanto isso Na fazenda La Selva Irene aparece Recepcionando Os convidados Junto com Antônio De repente Petra se aproxima De sua mãe Desesperada E pergunta Cadê ele? Por que ele ainda Não chegou? Antônio se irrita Com o jeito dela E fala Era só o que me faltava Tá fora de si Até no jantar Do seu noivado Nervosa Petra retruca Não Eu não tomei Nenhum comprimido Ainda Mas eu preciso De um Eu tô muito nervosa Onde é que tá O Luigi Que não apareceu Até agora Hein? Eu vou pegar Um comprimido Irene A interrompe E fala Nada disso Minha filha Eu não vou deixar Você tomar nada Essa pra ser Uma das noites Mais especiais De sua vida Aproveita Logo logo O Luigi Vai aparecer Eu tenho certeza Disso Petra começa A andar De um lado Para o outro Ainda mais nervosa Com a demora De Luigi E segura Sua vontade De tomar Vários comprimidos Para se acalmar No lado de fora Da fazenda Luigi aparece E vê Gladys Sozinha Em um canto O rapaz Confere Que não tem Ninguém Por perto Se aproxima Dela E avisa Consegui Tá aqui O colar Gladys Arregala Os olhos Com a presença Dele E fala Graças a Deus Você apareceu Luigi O Tadeu O Tadeu Já me perguntou Sobre o colar E eu não sabia O que responder Gladys Pede a ajuda De Luigi Para colocar O colar No pescoço Outra vez O rapaz Confere Que está Sozinho Com a mulher No local Ajuda A colocar O colar No pescoço Dela E logo depois Dá um beijo Apaixonado Nela Segundos Após o beijo Luigi Entra No local Do jantar E se encontra Com Petra Mas o que o sem vergonha Nem sabe É que nesse instante Caio já está Cara a cara Com um dos maiores Segredos De sua vida Na pousada O rapaz Continua vasculhando O quarto de Luigi E se assusta Com tudo O que encontra Lá dentro Logo depois O rapaz Encontra um objeto Nas coisas dele Não pensa duas vezes E guarda Em seu bolso Caio vai até A recepção Entrega a chave Para Andrade E fala Muito obrigado Mais tarde Eu peço Para o Luigi Te agradecer Ademir Não desconfia De nada E pega a chave Ainda Pasmo Com todas As descobertas Caio sai correndo O mais rápido Que pode Determinado A desmascarar A desmascarar Na frente De todos E revelar Os segredos Que descobriu Enquanto isso No estabelecimento Que era De Cândida Berenice nota O sumiço De seu colar E fica Furiosa A moça Para a vida Como se nada Tivesse acontecido Ele está Muito enganado Isso não vai Ficar assim Não vai mesmo Kelvin Pergunta Onde você vai Berenice Responde Eu vou até Esse jantar Do noivado E acabar Com o noivo Na frente De todos Cheia de ódio Berenice Sai andando Até o jantar De noivado Enquanto isso Irene Manda servir O jantar E confuso Daniel Pergunta Alguém Viu o Caio Por aqui Ele não Deu as caras Alguém Sabe Dele Irene Responde Meu filho Você não Precisa Se preocupar Com o Caio Ele já É bem Grandinho Sabia Sobre Esse jantar Às vezes Ele não Apareceu Só para Provocar O seu pai Com uma Taça Nas mãos Petra Pede a Atenção De todos Os convidados E fala Eu gostaria De agradecer A presença De vocês Aqui Nesse dia Tão especial Da minha Vida Finalmente Encontrei O meu Grande amor Um homem Incrível Com quem Eu quero Passar O resto Da minha Vida Todos Brindam A Luigi E logo E logo Depois O italiano Diz Eu gostaria De falar Um pouco Sobre o nosso Casamento Miamore Mesmo Não tendo Acontecido Ainda Eu sei Que será Muito especial Nosso encontro Foi de almas De outras Vidas E eu vou Te amar Para sempre Todos os convidados Aplaudem E Antônio Pede para Fazer um Discurso Caio Chega E observa Tudo A sua Volta Com uma Taça Nas mãos O fazendeiro Fala Eu nunca Pensei Que diria Uma coisa Dessas Para o italiano Mas eu Faço Gosto Desse Casamento Eu sei Que você Tá ajudando Minha Filha E merece Bastante Coisa Por causa Disso Então Por isso Já podemos Marcar a data Todos Começam A aplaudir Até que De repente Berenice Invade O local E manda Parem Essa festa Agora mesmo Todos Se assustam Berenice Vê o colar No pescoço De Gledis Aponta Para ele E grita Ele pegou O meu colar E deu Pra ela Tadeu Questiona O que foi Que ela Disse Gledis Fica Paralisada E Petra Não entende Nada Uma confusão Enorme Começa Até que Caio Fala Esse Casamento Não passa De uma Farsa Luide Fica Paralisado E furiosa Petra Fala Não Eu não Posso Acreditar Que você Vai atrapalhar Até isso Caio Irene Questiona Quem você Pensa que é Pra fazer Esse escândalo Na festa Da minha filha Caio Responde Eu Mexi Nas coisas Do Luide Eu descobri Que ele é Amante Da Gledis Esse colar O Tadeu Deu pra ela De presente Mas depois Ela deu Para o Luide Vender Luide Começa A falar Que é Mentira Mas Tadeu Coloca Gledis Contra A parede E Sem saída Ela Confirma Tudo Caio Diz Eu Encontrei A verdadeira Identidade Do Luide E descobri Que ele é Um golpista Procurado Pela Interpol Tá tudo Aqui Nesses documentos Que estavam No quarto Dele Petra Começa A chorar E fala Você Você Tá Inventando Isso Pra Acabar Comigo Antônio Lê Os documentos Vê Que Caio Estava Certo E Fala Eu Nunca Gostei Desse Italiano Irene Fica Furiosa E ao Perceber Que o Cerco Fechou Luide Tenta Sair Correndo Para Fugir Mas Daniel O Impede Antônio Agradece A Caio Por ter Descoberto Tudo De Luide E o Casamento É Cancelado Me Conta De Que Cidade Você Tá Assistindo Esse Vídeo Clica No Botão De Gostei E Inscreva-se No Canal Pra Receber Mais Vídeos Como Esse E Ainda Tem Mais Novidades Pra Ficar Sabendo É Só Clicar No Vídeo Que Tá Aparecendo Pra Você Aí Na Tela Todo Dia Depois Da Novela Tem Resumo Aqui No Canal E Grande